Vou tirar uma foto pra vocês verem o que eu tô fazendo Isso aqui é a minha perna Aí esse aqui é o decalque Aí eu passei o gelzinho, tô com o decalque aqui Tá esperando ele secar pra já já tirar Não vai, acho que não vai aparecer sangue não Eu também corro Eu fecho do... mentira, não posso fechar o olho Mas quando eu fiz a tatuagem de caveirinha Que foi a primeira, que depois eu mostro aqui Que tá perto do tornozelo Vou ter que botar um pezão aqui no mesmo Vamos ver como é que fica Ai que fofo, quando eu estico a perna ele fica doido Retinho Ai que bonitinho É que eu queria justamente que assim O desenho original É ele dobradinho Quando eu dobro a perna ele dobra E aí quando eu estico a perna Ele estica, ai que da hora Ai que legal Aqui ó Tá a caveirinha que eu fiz Que tatuou bem A primeira que eu fiz Aqui perto do tornozelo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto